Fala pessoal, mais um pedido aqui chegando da galera, tá? Pedindo para fazer uma análise aqui da nota, da nota de corte, mais ou menos nesse sentido. Aqui, quem pediu, tô olhando aqui no YouTube aqui, foi a Micaele França, né? Ela pediu aí para fazer uma análise, eu tinha feito lá de psicologia para o PAS-UNB, ela pediu para fazer uma igual, só que para psicologia no vestibular UNB, tá? Eu trouxe aqui para vocês, o vestibular UNB é um pouco diferente o acesso às informações que nós temos. Lá nós temos o boletim informativo, né? Que a gente consegue buscar algumas informações e fora isso a gente tem o resultado ali. Então, eu sempre busco a primeira convocação para usar como referência, tá? Então, lá no boletim informativo nós teremos a nota de corte, como foi a nota, né? O argumento mínimo e máximo e lá na convocação eu busco a primeira convocação e seleciono alguns nomes, tá? Como lá não fica por ordem de classificação, é por ordem alfabética, às vezes demora você achar alguns, né? Navegar no tanto de informações que tem ali, por isso que eu sempre trago algumas informações, tento buscar algumas que eu vejo que será relevante, né? Algumas que eu vejo que vão contribuir, que serão relevantes ali para a discussão. aqui eu tenho, pessoal, psicologia, então, vestibular UNB. Eu trouxe aqui três nomes, né? Que foram aprovados na primeira chamada, primeira convocação pelo vestibular UNB 2019, a última edição. Então, aqui o que nós tivemos? Primeira coisa que eu tenho que lembrar com você é que a prova lá, ela é dividida em três partes, né? Você tem a prova do primeiro dia, tá? Então, aqui é o primeiro dia de prova, tá? Primeiro dia de prova, e você tem normalmente aqui o segundo dia, tá? A redação é no primeiro dia, aqui é que é o segundo dia, tá? Segundo dia de prova, e aí o que é importante a gente perceber? Aqui no vestibular UNB, nós temos no primeiro dia de prova, nós temos aqui 30 itens de língua estrangeira, tá? Nós temos 120 itens de humanas e linguagens, e isso fecha o primeiro dia com a redação. E aí nós temos no segundo dia a prova de língua, a prova de exatas e natureza, né? De matemática e natureza, tá? Química, física e biologia no segundo dia, 150 itens, tá certo? Então, perceba, são 150 no primeiro dia, 150 no segundo dia, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque essas notas vão estar aqui justamente nessa sequência, tá? As notas do primeiro dia e as notas do segundo dia, e no final a nota da redação, e aí fecha com o argumento final, tá? O argumento final seria a nota final, então, juntando a quantidade de acertos ali da pessoa, acertos e erros do primeiro e do segundo dia juntos, jogando os pesos e tal, o peso do curso, então vai dar o argumento final, que seria a nota final, que é essa nota que serve pra gente olhar, e é por aqui que a gente observa a referência da nota de corte, tá? E na sequência, a colocação aqui do candidato. Eu trouxe três notas, então eu trouxe aqui, por exemplo, a Ana Caroline, ela tirou, por exemplo, ela tirou 10.3 pontos, tá? Na parte de língua estrangeira. Aqui, logicamente que tem os pesos, mas é no mínimo aqui, ela deve ter acertado aqui no mínimo dos 30 itens lá, pegando só os de certo e errado, ela deve ter acertado aí mais ou menos uns 8 itens, pelo menos, tá? Pra ter 10 pontos aqui, eu acho que pelo menos uns 8 ali, porque aí junto com o peso, é por ali, tá? De 8 a 10 itens ela acertou, então ela deve ter acertado aqui mais ou menos um terço, tá? Na parte de humanas e linguagens, ela, dos 120 itens, ela deve ter acertado ali em torno de uns 40, 30 e poucos, 40, tá? Perto de 50 itens, pra tirar 53 pontos, tá? E aqui, no segundo dia, dos 150 itens que nós temos, provavelmente, ela tirou aí, acertou aí uns 20 e poucos, tá? Pelo menos uns 20 e poucos dos 150, porque aí com o peso, ela vai chegar no 33. Na verdade, até menos, porque é um curso de grupo 2, o peso aqui é altíssimo, então talvez ela tenha acertado muito menos, tá? Eu tô chutando por alto, tá? Tentando equilibrar aqui os dois grupos de curso, tá? Então ela deve ter tirado até menos, tá? Não tem como a gente saber quantos ela acertou, né? Só ela que tem acesso a isso, mas aqui a gente tá fazendo aqui, supondo mais ou menos um tanto mínimo, tá? Que você conseguiria pra poder resolver, beleza? Aí aqui ela tirou 6.6 na redação, né? 6.6. E aí, tudo junto, né? Isso aqui tudo junto, pessoal, acabou gerando, então, um argumento final de 10 ponto... Menos 10.3, tá? Menos 10.3. Aí você fala, ah, mas isso é uma nota ruim ou uma nota boa, né? Bem, depende, né? Se você estiver no sistema de cotas ou se você estiver no sistema universal, né? No sistema de cotas de escola pública ou no sistema universal. Aqui, a Ana Caroline, por exemplo, ela é da cota de escola pública, tá? É... PPI menor que 1,5. Renda baixa, né? Ela ficou em quarto lugar com essa nota, tá? Então, se você é de escola pública, essa nota aqui é uma nota bacana, tá? Tirar esse quantitativo aqui na prova é bacana. Se a gente for observar, ela tirou ali mais ou menos um terço da prova. Na parte de humanas e linguagens, ela até tirou provavelmente mais que isso, mais que um terço da prova. E isso foi suficiente pra ela atingir ali uma score ali de 10.3, tá? Um argumento final de 10.3, ficando na posição 164 no sistema universal e em quarto lugar na cota de escola pública PPI menor que 1,5, tá? E aqui as outras colocações dela, tá? Mas a cota dela provavelmente era essa aqui. Quarto lugar aqui, a cota PPI menor que 1,5, tá bom? Pro mesmo curso, a Camille, por exemplo, ela precisou tirar mais porque a Camille é do sistema universal. Então, pra Camille atingir a mesma posição da Ana Caroline no sistema universal, ou seja, a maioria que vai pelo sistema universal é de escola particular. Então, quem é de escola particular aí, ó, psicologia, a Camille precisou aqui de 270,385. Então, ela precisou de muito mais nota, mas muito mesmo, do que a Ana Caroline, tá? Veja por aqui, ó. Aqui na língua estrangeira até que foi mais ou menos parecido, né? A Camille tirou 21 pontos, então, de 30 itens ali que nós temos, ela deve ter acertado ali pelo menos uns 18, mais ou menos por ali, talvez até menos, mas eu tô chutando por alto aqui, né? Jogando pra cima, como se cada um valesse um, ignorando o peso, tá? É, lógico, o peso vai ampliar. Então, aqui, ó, eu tenho, ela deve ter acertado ali mais que a metade dos itens de língua estrangeira. Aqui, dos 120 itens que nós temos, ela acertou 79 pontos, fez 79 pontos, então ela deve ter acertado aí mais de 50 itens com toda certeza, tá? Provavelmente, tá? Mais de 50 itens aqui. Então, ela teve que acertar muito mais, né? Que a Ana Caroline. E aqui embaixo, ó, 33, a Ana Caroline acertou, dos 150, 33 pontos, provavelmente um pouco mais que 20 itens. Aqui, ela teve que ir muito além, né? Isso aqui, pessoal, psicologia é um curso de grupo 2. Eu já vou explicar essa questão de ser do grupo 2, mas se é do grupo 2, você tem que ir muito bem na prova do segundo dia, que é na prova de natureza e matemática, física, química, biologia e matemática. E foi o que ela fez, ela fez o dever de casa, ó. Ela arrebentou na prova aqui do segundo dia, tirando 94 pontos, 150 itens. Certamente, ela acertou mais de 70 itens, de certo, errado, mais as outras coisas, mais os pesos, subiu aí pra 94, tá? Talvez até menos. Mas aqui, chutando, eu acho que ela deve ter acertado ali uns 70, ou seja, metade da prova, né? Pelo menos metade da prova, né? Pegando o saldo líquido, né? O número de acertos, menos o número de erros, ela teve um saldo acima de 50%, tá? E na redação, ela fez aqui, deu show, né? Tirou 9,6 na redação. Juntando tudo isso, o desempenho excelente dela no segundo dia, e o desempenho no primeiro dia muito bom também, ela bateu ali em 270 pontos, ou seja, uma nota muito, muito boa mesmo. E aí, garantiu o quarto lugar pra ela, tá? Significa que o primeiro colocado tirou mais que isso, deve ter, de repente, chegado a 300, tá? Eu não encontrei, por alto ali, eu não encontrei o primeiro colocado, olhei rapidamente ali, mas ele certamente tirou mais de 300, tá? E aqui eu trouxe a Brenda pra gente conferir. É um outro cenário, que é o cenário aqui da questão de PPI maior que 1,5, tá? Então aqui a Brenda, ela precisou de um pouco mais de nota que a Ana Caroline. Lembrando que o PPI maior que 1,5 é a escola pública, então aqui ela precisa de menos nota que o sistema universal mesmo, e ela precisou de um pouco mais de nota aqui do que a Ana Caroline, por quê? Porque normalmente o PPI menor que 1,5, ele costuma ser menos concorrido do que o PPI maior que 1,5, renda alta, né? Então renda alta vai ser nota maior, vai precisar de mais nota. Então perceba aqui que ela precisou de 11, tá? O argumento final dela ficou com a nota 11. Aqui ela tirou 14, então provavelmente ela também acertou mais ou menos um terço da prova da língua estrangeira. Aqui em Humanas e Linguagens ela já foi até melhor do que a Ana Caroline, né? Provavelmente ela acertou no mínimo metade em saldo líquido, tá? E aqui no segundo dia ela também foi mais ou menos próxima, acertando de repente ali um terço da prova dos 150 itens pra ficar com 30 e poucos, tá? No mínimo. Então aqui, beleza. E na redação 7, né? Acabou tirando 7,099 que isso acabou dando aqui 11,935. Veja o tanto que fez diferença esses 4 pontos a mais em língua estrangeira, esses 12 pontinhos aqui, 13 pontinhos aqui a mais em Humanas, né? Humanas e Linguagens. E... Porque isso nem fez tanta diferença aqui na prova do segundo dia, né? E também um pontinho a mais, quase um pontinho a mais aqui na redação, tá? O tanto que fez diferença porque saiu de menos 10, ó. Saiu da posição de menos 10 dando a Carolina aqui e foi pra 10 positivo, ó. Né? Praticamente foi no 11 ali, né? De menos 10 pra 11 positivo. Então já deu uma diferença interessantíssima aqui, né? De menos 10 pra 11, o zero tá aqui no meio, né? A pontuação daqui pra cá é bastante grande, né? Você avançou bastante ali. Não avançou pouco não, tá? Então perceba, eu não trouxe aqui cota racial, mas a cota racial do Sistema Universal, que é a cota para negros, ela é uma nota um pouco mais baixa que a da Camille, tá? Ela é uma nota intermediária entre a nota da Camille e a nota da Brenda, tá? Então aqui você pode buscar aí 80, 150, mais ou menos por ali é a que nós vamos precisar pra cota racial aqui, tá bom? Cota para negros ali do Sistema Universal, né? A de escola pública já é o PPI que eu mostrei aqui dos dois casos, tá? Então é mais ou menos isso. Psicologia, pessoal, aqui, ó, se a gente for observar, eu até trouxe um argumento aqui da cota racial, né? Aqui, o indicador que nós temos aqui é que foi 206,970 o corte, tá? Abaixo do 270. Isso aqui para o primeiro colocado só tinha uma vaga mesmo, mas eu creio que quem ficou o segundo colocado, aí o terceiro que de repente foi chamado nas convocações, ele deve ter ficado aí com a nota de cento e pouco a 80, 90, tá? Para passar nas primeiras posições porque essa cota, né, esse percentual é pequeno, então tem poucas vagas, veja que você precisa de uma nota maior, você precisa de uma nota realmente muito próxima da nota do Sistema Universal, tá? Aqui a gente tem os scores das outras cotas, né? Os scores aqui, por exemplo, do PPI menor que 1,5 e aí veja que aqui nós temos, ó, um score ficou, o mínimo ficou menos 10,3 que é justamente da Ana Carolina, ou seja, ela entrou na última vaga da primeira chamada e o máximo aqui é 78, ou seja, o primeiro colocado ficou com 78, tá? Ficou uma nota bem maior que a dela, né? E aqui nós temos não PPI, veja que não PPI já tem uma diferença, muda a amplitude do intervalo ali, você fica no não PPI, Renda baixa não PPI, você precisa de, aqui o último que entrou na primeira chamada ficou com menos 5,8 e o primeiro colocado ali ficou com 214, ou seja, notão, né? Tão grande quanto aqui a da Camille, ou seja, essa nota do primeiro colocado do não PPI aqui, renda baixa, estraçalhou ali, né? Porque era uma nota nível aqui de Sistema Universal, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, as notas de escola pública só que em renda alta, né? Alto declarado PPI. Veja que aqui o último que entrou ficou com menos 27 e a nota mais alta 11,9. Nós trouxemos aqui pra vocês a Brenda, né? Que ficou aqui com 9,35 nessa cota, né? PPI maior que 1,5 foi justamente a nota dela, né? Ela ficou aqui e provavelmente a nota dela aqui o primeiro colocado provavelmente não apareceu aqui mas ela essa nota aqui coincide com a dela, né? Aqui a gente tem também o não PPI renda alta não PPI escola pública renda alta já precisou de muito mais nota 98,655 bem mais concorrido aqui, né? A nota de corte foi bem mais alta e o detalhe aqui pessoa com deficiência também que nós tivemos nós tivemos aqui o detalhe é que apareceu é que houve inscrito então aparece a nota a pessoa que entrou ficou com menos 91,550 tá? Então veja que nós tivemos aqui uma nota até baixa normalmente as notas pra pessoa com deficiência a nota costuma ser baixa mesmo por isso que o pessoal tem que participar pra pegar essas vagas aqui porque senão deixa passar uma vaga sendo que a nota ela é mais tranquila mais tranquila pra tirar e o sistema universal o sistema universal veja que oscilou aqui de 227 o último que entrou na primeira chamada e 333 o primeiro o cara que pegou a primeira vaguinha ali 333 beleza? Então veja que a nota do quarto lugar aqui da camila ela tá no meio uma nota intermediária aqui teve gente que nota menor que ela entrando também no último pedacinho ali da vaga tá bom? O que eu queria destacar pra vocês essa questão do curso ser do grupo 1 e ser do grupo 2 psicologia é um curso do grupo 2 grupo 2 normalmente são os cursos da área da saúde e de exatas tá? e ali você vai ter o restante dos cursos do grupo 1 a prova do vestibular a gente já comentou aqui em vídeos anteriores ela é uma prova em que nós temos a questão de pesos né? então você vai ter quando sai o edital vai ter lá o curso e aí você primeira coisa que você tem que perceber você que tá estudando pro vestibular é se o seu curso o curso que você quer entrar ele é do grupo 1 ou é do grupo 2 tá? como é que você vai saber? no edital no edital do ano passado ou de qualquer ano vai ter lá no final um anexo com a lista dos cursos as vagas e tá falando se o curso é do grupo 1 ou do grupo 2 se o curso é do grupo 1 pessoal eu já comentei em vídeos anteriores que o peso pro segundo dia e pro primeiro dia pra mim é a mesma coisa tá? peso 6 e peso 5 pra mim não faz diferença alguma tá? então veja que se você quer um curso do grupo 1 você na minha opinião você tem que estudar do mesmo tanto tá? você tem que estudar do mesmo jeito tanto pra humanas quanto exatas tá? linguagens humanas e exatas pra mim você tem que estudar no mesmo nível ok? porque a diferença é muito pequena a língua estrangeira ela tem uma diferença até bacana também ó língua estrangeira quem quer o primeiro dia de repente o diferencial pode ser língua estrangeira por ser o peso tá tem uma diferençazinha ali razoável né mas ainda assim você tem que estudar por igual né quem é do grupo 1 vai ter que estudar tudo os dois dias vai ter que ser dedicado no mesmo nível pros dois dias quem quer um curso do grupo 2 pessoal que aí no caso por exemplo desse aqui que é de psicologia veja que a prova do segundo dia ela tem peso 8 né química, física, biologia, matemática peso 8 e aqui você tem humanas e linguagens 4 ou seja a diferença é metade ó metade aqui ó então quer dizer que você tem que se dedicar bastante mesmo pra abocanhar os pontos o máximo que você der conta da prova do segundo dia porque ela vai fazer diferença ela vai dar um up grande na sua nota vai tentar dar um gás ali na sua nota mas isso não significa que você vai deixar de lado do primeiro dia porque você também precisa da prova do primeiro dia né então aqui é peso 4 e língua estrangeira é peso 1 né então tem uma diferença aqui do peso de língua estrangeira e tem uma diferença grande aqui do primeiro dia pro segundo dia tá pra curso de grupo 2 curso de grupo 2 eu imagino que você aqui pra manter esse padrão você tem que priorizar por exemplo se você marcar que vai estudar uma vez por semana as matérias de repente você vai ter que colocar duas matérias do grupo 2 né de exatas para uma do grupo 1 que é de humanas né ou de repente se você já sente que você domina muito exatas e natureza ali e tal você então continua revisando parte só pra fazer muitas questões resolver as provas anteriores dessa área e foca no primeiro dia pra estudar a teoria ali do primeiro dia né pode ser uma boa que aí você tenta abocanhar os dois dias de prova lembrando que na prova em tese você teria 300 pontos porque são 150 são 300 questões né são 300 itens mas nós temos os pesos então quando você aplica o peso isso extrapola 300 pontos então veja que vai ter curso aí que vai exigir 400 quase 500 pontos por exemplo medicina no sistema universal é isso e você vai ter cursos que vai ter nota bem baixa mesmo por exemplo gestão ambiental é um dos cursos mais fáceis de entrar assim a nota de corte é baixíssima né a nota de corte ela pode envolver pessoal demanda né tem cursos que às vezes são cursos muito bons como esse gestão ambiental é um curso muito bom mas que às vezes não há uma demanda grande por ele às vezes as pessoas nem conhecem muito a área como é que funciona e aí vai naqueles cursos clássicos vai naqueles cursos que ele ouve falar por aí e às vezes nem necessariamente o mercado é tão bom assim mas as pessoas são muito empolgadas com o que elas ouvem com o que elas veem com tendência eu sou meio contrário a isso aí mas é o que acontece então estrategicamente você vai ter os cursos tradicionais aí muito concentrados aqui ó nas notas altas né você viu psicologia precisando de 200 metade do que precisa mais ou menos para a medicina é uma nota alta para psicologia também no sistema universal né na cota de escola pública até que a nota já fica razoável né já fica uma nota mediana ali e você vai ter muitos cursos aí com notas negativas mesmo no sistema universal esse menos 200 que eu estou falando é a nota de corte aqui do sistema universal tá para gestão ambiental escola pública vai estar até menos então você vai ter alguns cursos aí que são bem tranquilos para entrar e outros cursos que são mais complicados de entrar que vai demandar muito mais estudo né outros menos outros muito mais né então cabe a você tomar a decisão em qual curso que você vai querer né que você quer entrar que você se identifica e é é usar a estratégia né como a prova tem pesos pelos dias da prova ali você tem pesos grandes então dependendo do curso que você quer se for do grupo 1 tem que estudar tudo do mesmo tanto né mesma quantidade e se você é do segundo dia curso do grupo 2 você aí de repente tem que dar uma ênfase boa a exatas e natureza se você não tiver né já não tiver aptidão dessas matérias aí você bate firme nelas ou se você já tem uma facilidade aí você tenta equilibrar aqui com o primeiro dia né com linguagens e humanas tá bom então esse foi um apanhado geral que eu quis mostrar pra vocês aqui então no caso do vestibular da UNB isso aqui saber isso aqui é muito importante tá porque faz a diferença se você for de um curso do segundo dia e você estiver estudando por igual ou privilegiando o primeiro dia ah não porque eu tenho mais facilidade com humanas então eu vou gabaritar o primeiro dia e aí vou tentar o que der no segundo dia eu acho que pode ser uma estratégia errada pra quem é do curso do grupo 2 porque se você tem dificuldade em exatas de repente você vai ter que buscar melhorar o seu desempenho em exatas porque o peso é 8 pessoal é muita coisa é muita diferença né a diferença é grande demais aqui do primeiro dia pro segundo então de repente compensa você melhorar essa base sua de exatas e colocar mais exatas no seu no seu cronograma do que humanas porque humanas você já tem uma aptidão você já domina mais então você vai buscar algo que é o dobro do peso né peso 4 no primeiro dia peso 8 no segundo dia tá certo e a redação não faz diferença tá veja que a redação aqui pessoal não faz diferença pro curso que você escolher tá não faz diferença alguma ok então era isso que eu queria destacar né pra vocês eu quero agradecer de novo a Micaele França né no youtube aqui eu tô olhando o comentário foi a Micaele que pediu esse curso aí psicologia tá bom então a gente vai tentando atender vocês aí na medida do possível tá certo continue conosco aí até mais tchau tchau tchau